Salve rapaziada, peãozão no morro, primeiro com a horneteira, os parceiros tudo aí E é isso macho, será que tá fazendo barulho? Jesus amado, mano Rapaziada, como é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com a moto aí, vamos ver se a câmera vai ficar boa Se não ficar, depois a gente arruma E mano, no papo, tá chuviscando Mas a gente vai dar uma volta Aguado pra andar O letão tá fazendo barulho demais, mano Ficar atento com a lente da câmera aí pra limpar, né mano Quem não for inscrito no canal aí se inscreve Deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações E é isso, macho Mano, a garoinha tá arrastando rapaziada Quem não acompanha a gente no Insta, vou tá deixando aí no... Na descrição do vídeo o nosso Instagram Já dá aquela força Aqui lá a gente só tá postando conteúdo pesado rapaziada Porra A garoinha tá arrastando, hein mano E aí E aí E aí E aí Barulhão do bagulho, mano É o Atala 3 polegadas Não tem um que não olha, tio PM deu um descanso Pra ela hoje PM tá em casa no repouso Às vezes eu tô passando a mão na lente aí, fechou, família? Pra Pra tá tirando a água Tá dar unha bem chata, mano Mano, a moto tá com o eliminador de rabeta, tio O bagulho deve tá jogando água tudo nas minhas costas Eu não vou descer, não Ficar a moto desse jeito Esperar o parceiro Vou invitar, né? Vou invitar, né? Tchau 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 Olha, mó garonha chata, rapaziada Arrastou o domingão, mano E aí Vamos lá. Tempinho ontem ficou igual, mano. Choveu de manhã, mas depois parou. Mano, a morning na lenta é agressiva, mano. É, agora não vai trombar nada, não. Ó a chuva. Ainda tá tendo jogo. Mano, essa longodinha aqui judinha. Tem que passar de lado agora, a KBM fica pulando lombada, né? Nem sente nada. O Hornetão acho que coisa é diferente, pô. Falar igual os caras lá de Minas, a Hornet. O Hornetão... Tem um primo lá de Minas lá e falei pra ele que tava querendo comprar uma Hornet. Aí, ó, primo, tu vai comprar uma Hornet. Hornetão. O bicho tem uma GS também, M200. Ele que me incentivou para as Big Trails. Vai ser um carro baixo essa porra, mano. Dá pra não tracionar, pneu molhado de frente e baixa. Que saudade da BMW. Nem sinto lombada, velho. Nem buraco. Que onda é essa, meu irmão? Ah, ah, ah. Foda que o Gordão Show desceu, né, mano? Agora a gente não sabe se ele passou, se ele ficou. É, rapaziada, eu acho que eu morreu hoje, né, mano? Primeiro pião no moco, o Hornetão moeu, a chuva atrapalhou nós. Ô, cachorrinho, rapaz do céu, mais do coração não, velho. Vou falar pros caras voltarem, parça. Ô, vamos voltar, parça. Vai ter nada, vamos voltar. Mó chuva, mano. Tá molhando aí? Tá molhando aí? Tá, aqui não, tá? Não, a chuva tá seca hoje. É, o bagulho é ir pra casa e pegar o carro, tio. Vou lá. Tá, tá. Tão, tá bom. Aí a câmera tá Aí a Zé do pé do frango, hein Pelo menos tem um conteúdozinho pra vocês aí Essas garotas já começam a escorrer o nariz na hora O bom de quatro cilindros é o motor linear Deve tá de terceira ou quarta marcha aqui O bagulho tá subindo de boa Agora se eu botar o motor Deixa eu ver quantas marchas eu vou baixar Uma, duas, três Tava de quarta Nossa Olha, massa de traseira Olha, massa de traseira Tá barulhando o bagulho? Tem que mandar pelo menos um chão na filha, né Pra valer a pena o videozão pra vocês Pra valer a pena Ser louco, porque aqui é a ordem de cara Certo rapaziada, só agradeço a você que assistiu até aqui É nóis, tamo junto Não esquece de deixar o like E ativar o sininho pra chegar as notificações, mano Que aí, no papo Tô trazendo conteúdo demais pra vocês aí, mano Gravando uma peca de vídeo Certo, seus loucos? Então é nóis, tamo junto Só agradeço você que me fortalece, mano Tá se inscrevendo no meu canal Assistindo meus vídeos aí De verdade, sem palavras pra vocês, mano É nóis Tchau 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 Tchau